Eu não me lembro disso, pessoal. Eu vou ficar aqui com a minha... Eu vou ficar aqui com a nossa preixão, eu tô de relax. Eu vou ficar aqui pensando... E aí, eu vou ficar aqui... E aí, eu vou ficar aqui... Eu vou ficar aqui... Eu vou ficar aqui... Então. Eu gostei! Ale te... Não há laik one, esse é laik one, como se colocar na internet? Tem sois da israelita, tem aqui na pola. Se spotimer, aqui tá opatendo... Aliás oposto do de novo, A cada vez em... A todos nós aqui... nelli um pouco menino... Mas olha só que... Aqui está tudo melhor. O que eu tenho que dizer? Ok? Ok, ok! Não é bom. Ah, tem um pedaço naquele pedaço. Não, então tudo. A cura se torna lá. Sebeira de cá. Já vim aqui tudo, depois vim. Já vim aqui tudo, depois eu vou entrar na terra. Já vim aqui tudo. Já vim aqui tudo. E aí Ah, o que é que você está vendo? É que eu vou fazer isso E aí Ah, é que eu vou fazer isso É isso aí, você vai fazer isso aí E aí Ah tá Não, não Eu vou fazer isso aí Aqui, eu vou fazer isso aí A BOMB! Eu acho que eles também estão indo. Eles estão indo para o trem. Eles não querem.